Não, 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 não. Gente, eu acho que tem um esquema dela aqui. Gente... Deixa eu ver aqui, eu quero ver. Solta isso aí, solta isso aí, solta isso aí. Oi, oi, meu povo, oi, oi minha povo, oi, oi, janelinhas, galera, eu tô aqui fora. Gente, ela tá dentro de casa, né? Só que tá lá dentro de casa Mexendo na cozinha Então, como ela tava fazendo muito barulho Eu falei, não, vou aqui pra fora Gente, hoje eu vou pra uma festa Fiz até o cabelo, ó, gente Tentei colocar aqui umas ondinhas no cabelo Ó, como ficou meu cabelo Galera, o cabelo não tá lá essas coisas, né? Mas eu tentei ajeitar Porque hoje eu vou pra uma festa E eu preciso estar linda e maravilhosa Já combinei tudo Tudo com as meninas E hoje, hoje é o dia Eu vou arrasar Tenho que chegar na festa super linda E maravilhosa Gente, até agora não vesti ainda a roupa, né? Eu acho que ainda vou dar mais uma ajeitada no cabelo Tentar deixar as ondinhas do cabelo mais definidas Ó E passar um óleo nesse cabelo, né? Porque tá precisando de um óleo Botei só um shortinho Não sei se eu vou de vestidinho Ou se eu vou só com um shortinho e um cropped Ainda tô na dúvida Vou ver se eu consigo dar um jeito nessa cara Cheia de espinha, né, gente? Uma base aqui vai Vai uma base A pessoa, gente, tá trabalhando dentro de casa Ô escuridão Triste É, mas a conta de energia vem, né? Pra apagar Ó, trabalhando dentro de casa Com máscara Eita, gente, não tem uma luz Liga, Luizê, por favor Gente, eu tô aqui extremamente cansada Deixa eu fechar um pouco esse nosso tipo Porque a pessoa trabalha e a outra pessoa só Se diverte Se diverte Se diverte A outra pessoa só reclama Deixa assim, aperta Dentro de casa, gente, ela fica de máscara Não, dentro de casa, né? Até o relógio, gente Esse relógio dela, gente, é massa Você gosta de quando ela não tá dentro de casa e ela esquece? Gente, eu vou contar coisa pra vocês Quando ela sai, eu pego esse relógio que eu fazendo de conta que é meu Gente, eu preciso Ó, é bom saber Por isso que ele tá com a lentezinha arranhada Gente, é o seguinte Eu tô trabalhando em casa Só que a todo momento eu preciso sair Ou pra resolver alguma coisa do trabalho Ou pra resolver alguma coisa Então eu não vou ficar com a minha mão toda hora na máscara Então eu já deixo a máscara na cara Gente, e a dela é N9.5 Ó Aliás, já foi mais cara, né? Agora tá Tá menos Brinquem com a careta Que essa menina fez aí na dela E o que me lembra é esse Em casa Poderia me ajudar Enquanto a casa Olha a vassoura, ó Ó, gente A pessoa quer me explorar Me explorar, gente, ó Gente, vocês sabem Que a gente tá dando jeito na casa, né? E tem muita coisa pra arrumar por aqui Mas hoje Hoje não é dia de arrumar a casa Pelo menos não pra mim Nem hoje Nem amanhã Porque amanhã ela tá descansando Engraçado que pra ela Não é dia de arrumar a casa Mano, ela não faz nada Mano Eu não faço nada Cabelo da Gabi Gente, comenta no nosso Instagram E nas redes sociais Gabi tirou os cachos Olha só Tô montando o cabelo Agora tá enorme Galera, ainda tem que hidratar esse cabelo Viu, gente? Porque tá precisando Toda vez que a gente faz Deixa eu ver na câmera Pra galera ver o tamanho do seu cabelo Toda vez que a gente faz alguma coisa no cabelo A gente precisa hidratar Mostra Mostra aí o tamanho Tá preso no pescoço Gente, olha o tamanho da juva e da menina O que vocês acharam, gente? Deixa assim com cachos Quer dizer, se tem cacho, né? Com cachos ou com cachos? Vão do lado E fala um beijo que tem que comentar, né? Gente, vai lá, gente Nosso Instagram Pode comentar bastante lá nas nossas publicações E eu vou postar foto, claro Porque eu sou eu, né? E, Thay, eu quero te falar uma coisa, bebê Logo eu vi Porque essa conversinha afiada É pra alguma coisa Hoje a noite Essa conversinha afiada dela é muito boa Hoje a noite Eu combinei com as meninas De ir pra uma festa Não vai ser uma festa muito grande Com muita gente, não Vai ser pouca gente, tá? Eu combinei com o meu grupinho Primeiro Primeiro Eu nunca vi o meu restante Segundo Não é época de festa nenhuma Terceiro Tá todo mundo tendo cuidado E você é uma das pessoas Que vai ter cuidado também, mano Você não vai sair de casa Gente, não tem muita gente na festa Não tem muita gente E pra vocês terem ideia Eu nem me arrumei direito Aproquei o cabelo Tipo, não vai ter muita gente Gente, por isso que ela mexeu no cabelo Gente, tive uns riachos Achando que ia sair Mas na questão de ter muita gente Ou pouca gente Você não vai Não vai ter muita gente Caramba Eu não posso ir pra lugar nenhum É, não é só você O mundo inteiro Tá evitando ir pra algum lugar Mas é aqui pertinho Gente É aqui pertinho É aqui pertinho Tipo, a pessoa é conhecida Não vai ter muita gente Eu tenho lugar que você pode ir Aqui pertinho E que eu autorizo Eu autorizo você ir pertinho Pra sala Pra varrer Eu autorizo você ir pertinho Pro banheiro Pra lavar o banheiro Quer saber de uma coisa? Vai você lavar o banheiro Vai você lavar o banheiro Vai você fazer Eu já cheguei Gostadinha tem ela Gostadinha tem ela Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Gente, essa casa é uma confusão Cadê que ela vem lavar aqui, ó Eu já combinei Adivinha quem foi Que deixou aqui os copos sujos Porque essa parte aqui Foi eu que lavei, gente Que foi eu que lavei Ali é dela, ó Eu já combinei de sair E eu não vou deixar de sair Por causa disso não, querida Gente, não vai ter Deixa eu ver o estado do quarto dela Se pelo menos o quarto tá arrumado Quando eu chegar eu arrumo Quando eu chegar eu arrumo Eu já falei que quando eu chegar eu arrumo Gente, hein Eu nem vou mostrar Mas só uma amostra De como tá o quarto Eu vou mostrar rapidinho Só a cama Olha aqui Onde tá largada a toalha e a roupa Não vou mostrar nem o resto Pra vocês não tomarem susto Mas ela acha que... Eu já falei aqui Olha, eu não quero saber Hoje eu vou sair Sabe por quê? Porque eu não aguento mais ficar dentro de casa Eu já combinei com o pessoal Porque eu vou sair, gente Não tem muita gente E eu já falei Vocês gostam de defender a Gabriele Mas ninguém repara o meu lado Eu acho que é porque Quanto tempo eu arrumorei esse cabelo E essa porcaria aqui Eu ainda tenho que hidratar de novo Olha o jardim da menina, gente Me enfrentando Depois você me diz lá no Instagram Se não já tá na hora de ir os castigos Tem que hidratar isso daqui Eu nem posso deixar Tu acha que isso aqui foi fácil? Eu fiquei a porcaria da tarde Todinha arrumando esse cabelo E ainda por cima não tá bom Ainda tenho que arrumar de novo E ainda por cima não posso entrar na festa Terminou a novela? Terminou a novela? Eu não quero saber Eu vou Gente, não é época de ninguém tá em festa É época de tá dentro de casa Nem quer que eu te trancar Oi gente Oi gente Oi a osadinha da menina Não Eu vou A menina também tá vindo pra cima de mim Eu vou Gente do céu Aliás, me dá essa câmera aqui Pode soltar A menina veio pra cima de mim Não, era só que me faltava Não, não, não Não Vocês defendem Gente, eu não vou ficar dentro de casa Não tem certeza E você também não sabe onde tá a chave? Na minha mão Cadê a osadinha da pessoa? Não, não 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 Gente, eu acho que o esquema dela aqui Gente Deixa eu ver aqui Eu quero ver o celular Solta isso aí Solta isso aí Solta isso aí Você pode soltar Você pode soltar Pode soltar Não Me dá isso aí Vai ficar com o que? Gente, os esquema tá todo no celular Me dá o celular Me dá o celular agora? Mãe 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 do céu Me dá o celular Você não é flor que se enxerga Gente, os esquema tá todo aqui no celular Não fala o nome Vou falar Não Não Gente, a Gabi quer ficar com o pessoal na festa Morri Me dá isso aqui Me dá isso aqui Agora que não vem o pecido de mim Não, não 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 Gente, eu acho que tem o esquema dela aqui Gente Deixa eu ver aqui Eu quero ver Solta isso aí Solta isso aí Solta isso aí Solta isso aí Você pode soltar Você pode soltar Pode soltar Não Me dá isso aí Vai ficar com o que?